Vocês acham mesmo que estou colocando a posição que o Diego Souza está jogando? Ontem ele até saiu um pouco mais errado, mas o Souza-Caveirão joga menos do que o Diego Souza jogou? É uma coisa, ontem o Souza-Caveirão. Claro que não, pô! Então aí, vamos falar também do Casinho, então, em relação ao São Paulo. Não, o Diego Souza está ganhando o título de Casinho do Nordeste. É o Casinho do Nordeste. Pela posição. Mas isso é aquilo que eu falei, é uma linha bem tênue entre a teimosia de quem escala ele ali e apostar no jogador ali. É uma linha tênue. Eu acho que é mais teimosia. Porque ele saiu muito da área, viu? E o Brenner jogou mais do meio. Mas lógico que ele saiu, ele foi buscar um pouco de jogo. Sim, sim, e o Brenner abriu bastante espaço para o Brenner. Não é a dele ficar ali de costas para o zagueiro, ele não sabe jogar ali, é da pena de ver. E outra coisa, o Diego Souza de agora não tem nada a ver com o Diego Souza de 5, 6 anos passados. Nada a ver, é um jogador totalmente na descendente, totalmente em fim de carreira. Então você arvorar a possibilidade do Diego Souza para a seleção, eu acho absurdo. Não está jogando nada, absolutamente nada. E eu tenho a sensação que ele está muito mal preparado fisicamente também. Essa sensação que me dá. Fisicamente também está muito mal.